E aí pessoal, beleza? Voltando aqui agora com os caiburadores, hoje é dia 6 de janeiro, ainda tô naquele esquema de recuperação da cirurgia, mas eu vim aqui hoje pra poder, pelo menos dá uma adiantada nas coisas que tem que fazer aqui, né? Não vou ficar aqui muito tempo, porque não dá, o joelho vai doer muito ainda, já tá até começando aquele doer, porque eu já andei demais até aqui, mas eu vim deixar umas peças aqui no banho pra ir adiantando, e amanhã eu vim aqui e retiro do banho de novo, as peças do caiburador do Chevette, né? Lá do Thiago, e já vou desmontar também esse trinta-pica aqui, que é do Juliano, pra fazer um terminator, já vou deixar ele desmontado, deixar ele na química pra ir lavando, e amanhã eu venho e dou uma adiantada aqui nele também. E aqui também tem uma, deixa eu virar a câmera, como eu tava falando aqui tem uma dupla também, que eu tô montando pro Alisson, que vai ser borboleta 34mm, tá aqui as bases com as borboletas, que já foram formeadas, e agora eu vou desmontar aqui, já pra deixar ele na química, e colocar as peças aqui do 35 PDS-IT do Thiago, lá do Chevette. Aqui já estão as peças do Chevette, mas prontinho, deixando esse carbonizante aqui até aqui. Vou voltar aqui só pra dar uma limpada nelas, uma pulida. E aí que tá fixa, que vai virar um termimento. A parte vai ser planeada, caramba, falta um desmontar ainda. Deixa ele preso aqui na beiradinha, que na hora de pegar fica mais fácil. Segura aqui, Rico. Ficou bem mergulhadinha. Vou dar uma acelerada na imagem aí, que esse vídeo já tive até que fazer em duas partes, que tá grande pra caramba. Vamos dar uma aceleradinha. Vou tirar aqui da sódia agora, já deu uma boa reagida. Vou adiantar a imagem de novo. Bora, tá só no brilho. Tô vindo aqui aos poucos, né? Hoje é dia 8 de janeiro. Inclusive é aniversário do Alan hoje. Fazendo 29 anos. Eu vim aqui no dia 6, né? Aí voltei aqui pra poder dar mais uma adiantada em alguma coisa. Eu não consigo ficar em casa. Tinha que ficar em casa, mas não tô conseguindo ficar. Vim aqui pra poder manter a saudade um pouco da oficina. Chega aqui, você tem que começar a fazer alguma coisa, porque... Quantos anos fazendo, você não consegue parar, né? 17 anos já mexendo com o perburador. Não dá pra ficar aqui parado. Mas já, um momentinho, tá aqui do lado. Quando tá a base de remédio, a gente acha que não tá com dor. Às vezes acaba forçando um pouco. Aí quando acaba feito o remédio, você vê que não se recuperou ainda. Já tá bem amarelinho. Vou secar e dar uma pulida. Vou seguir aqui a nossa tabela aqui. Tem bastante manual de montagem, né? Inclusive de carburadores estilo da Taulian, por exemplo. Deixa eu baixar o volume aqui do rádio. Tá rolando uma porcaria de um funk de fundo. Espero que não bloqueie. Tem bastante modelo de carburador ali. Aqui é o esquema de ligação da Taulian, que é bem complicada. Tá em duas páginas ela. Aqui já é outra página. Como eu sempre digo, gravar vídeo aqui na frente é complicado. TLDZ, TLDE, VEB460, NINY, 190, que eu quero dar mais aqui. Como é uma coisa que a gente não monta todo dia, né? Sempre é bom dar uma olhadinha. Ó, 2E. O que a gente tá montando com frequência é o carburador de motor à arma. Solex 40. Eu quero esse daqui, ó. Não é exatamente esse, porque esse daqui é o 35PDSI, o outro é o T. Mas ele tem os dois esquemas de montagem. Tem esse daqui com esse câmer e tem com esse câmer, que é o que usa nesse carburador. Eu vou montar aqui agora a parte do afogador. Bom, pessoal, voltando aqui com o carburador de chevette do Thiago, no caso do pai dele. Se não me engano é Carlos o nome dele. Faz tempo que eu gravei outra parte, eu não me lembro. Então, vamos deixar aqui como o do Thiago. Vou montar aqui agora a parte do afogador aqui na tampa. Usar os mesmos parafusinhos dele que eu tirei no dia. Vou botar aqui. Algumas pecinhas eu guardei nesse potinho aqui para não perder, que são pequenininhas, né? Aqui eu já pulhei alguns caninhos, já limpei o câmer de aceleração. Então, vou dar continuidade aqui com a montagem da tampa. Daqui a pouco eu já volto com ela montada a parte do afogador. Depois eu vou retirar a base daqui e montar o eixo e a borboleta na base. A borboleta está aqui dentro também. Bom, a tampa já está montada aqui a parte do afogador todinho, né? Baixa um pouquinho o rádio direito. Agora eu vou montar a parte da base aqui dos eixos. E a parte do diafragma, colocar as peças aqui dele. E montar aqui na cuba. Na cuba eu já coloquei válvula de máxima ali embaixo. E aqui é o da tampa. Vou começar a pulir agora no venturo do agregador de cavalo. Já me eu vim para pulir, mas ele tem uma baia bacana ali dentro do lado do tubarão. Mas tem que ser bem aos poucos aqui. Aqui por cima vai dar para ser no torno. Lá embaixo a beiradinha vai dar para ser no torno. Essa é uma parte ali que vai ter que ser manual. Abre a beiradinha vai dar para ser no torno. E aí E aí Abre a beiradinha vai dar para ser em wakesчик. E aí Abre o último ani A escobar batando ele deu para limpar mais ou menos, aqui por cima dá para aprofundar mais, porque ela fica mais para dentro, agora aqui em baixo ela fica bem na beiradinha, aí é mais difícil, mas ficou legal, vai combinar bem com o carburador, vou encaixar ali na cuba para ver como é que fica, aqui está o pino da boia dele, e a boia, vou dar uma jateada nela aqui, para limpar a cima e depois deixar de teste na brasilina para ver se ela está furada, acredito que não está, vou fazer o teste para deixar mais garantido, filmando aqui só para fazer um comparativo depois. Então aqui o Kami e o Thiago pediam para deixar da mesma cor, para não polir, para deixar só da cor original, aqui dentro vocês viram que dá uma polida no Venturi. aqui não vai ser polido, porque já foi dado banho de crômona, e dentro para o dequilo principal, 172, como é original ele vem 172,5. geralmente os paralelos não tem esse ponto assim, agora vou colocar o panostate aqui para injetar, dar uma polida nele e pôr a bolinha lá dentro, pôr a juntinha aqui, tampar aqui e já volto que ele quase fechado. Bom, vim aqui para o fundo para terminar o vídeo, porque lá na frente está como sempre muita conversa. bom, a gente está conversando com o cliente lá, acho que dá para ouvir aqui. Então vim gravar aqui do fundo, a boia vocês viram que eu coloquei na gasolina, já testei ela, deixa eu apagar a luz aqui para mostrar o nome, já testei ela, não entrou gasolina, depois que eu jateei apareceu o nome Solex aqui, antes de jatear não dava nem para identificar, mas eu já imaginei que seria uma boia da Solex, vou usar a mesma, essa aqui é a outra agulha que segura ela aqui em cima, a agulha de boia dele não vedou, eu coloquei outra agulha, a direita está aqui, então vou usar a mesma boia dele, a agulha eu troquei, porque a dele não estava vedando mais, a Venturi eu dei uma polida nele, vocês viram aí, não mostrei muitos detalhes dessa montagem, porque eu estou, como eu disse, eu estou voltando da recuperação da cirurgia ainda, falei no primeiro vídeo que eu ia fazer cirurgia, fiz dia 13 de dezembro, então está muito corrido por aqui, vocês virem no vídeo que está de carratela na porta, mas serviços de correio, que tem um monte que chegou aí, que eu não, tem caixa que eu nem abri ainda, então não mostrei muita coisa da montagem do carburador, tubo injetor é o mesmo dele também, está preservadinho, o jequilé principal Z é o mesmo dele também, vocês viram né, acho que é 175,5, agora vou testar o nível aqui, o nível dele, sem, sem boia ele tem que bater aqui assim mais ou menos, eu já testei aqui né, agora eu vou mostrar o teste para vocês, o que eu vou fazer agora, vai ficar com a cuba dele vazia, vou dar um pulite aqui também no pino da boia dele, pulite todas as peças de metal né, pulha de ar, vou mostrar no finalzinho do vídeo, esse aqui é o caninho de retorno dele né, vou até mostrar aqui que está retornando direitinho, está desobstruído, vou tampar aqui, vou tampar aqui, tirar o boia aqui, vou dar uma inclinada aqui no celular, está vendo mais ou menos ali onde eu mostrei, sem boia, que seria aqui né, essa marquinha aqui, onde vai o estampão, vou testar a injeção dele aqui agora, já temos zerado, o jato não tem nenhum falhamento, injetando todo o percurso do 360 graus do bico injetor, e aqui eu começo a mexer aqui no diafragma, se vocês verem minha mão, começou e já injeta, se ele der essa falha nesse comecinho aqui, é onde dá o buraco, tem injetor que você injeta, de um certo ângulo para frente, ele tem que começar desde o comecinho aqui, já injetar, dá uma mexidinha e já injeta, bom pessoal, termina aqui o vídeo do carburador do Thiago, que na realidade é do Sr. Carlos né, que é o pai dele, mas foi o Thiago que mandou para mim, a história do carro vocês acompanharam no primeiro vídeo né, na primeira parte, quem não acompanhou, dá uma olhadinha lá para entender a história desse carburador, e do carro do Sr. Carlos, hoje eu estou gravando aqui em casa, porque eu estava com o carburador no carro, teria que terminar a última parte desse vídeo aqui, e já estou aproveitando e gravando daqui mesmo, aproveitar que é mais silencioso, colocar cuidado que tem em cima de um vidro aqui, deixa eu abrir aqui a borboleta, aqui dentro ele pediu para deixar o original né, só no banho de cromo mesmo, e lá dentro foi dado, lá dentro foi feito um polimento no venturi, como vocês acompanharam aí, uns minutos atrás, a tampa do diafragma era cinza, aí foi dado banho nela né, de cromo também, falei que o Thiago ele preferiu fazer, colocar uma foto dela como que ela era antigamente, a base ela prendia na aceleração, estava enroscando, tive que desmontar para poder tirar esse travamento, acabei e fiz embuchamento de novo, deu uma limpada na borboleta, é a mesma borboleta dele, mesmo eixo, só fiz embuchamento de PU no caso, que o que estava aqui era de PU, deu uma pulida nessas peças de metal, uns canos aqui, de retorno, de entrada, uma agulha de ar, um bypass, que foi dado um banho de bicromatização nas peças, vou mostrar como é que ela estava antes também agora, para vocês terem uma ideia, e o Cammy ele preferiu na cor original, também acho que ficou legal mais na cor original, eu ia dar uma pulida nele, mas ele preferiu assim, ficou mais legal mesmo, ficando mais no padrão original, já que o carro do pai dele está todo originalzinho né, então é isso ai, agradecer ao Thiago, ao Seu Carlos, todos os assinantes do canal, fiquem todos com Deus ai, até o próximo vídeo.